A uva é uma das frutas mais famosas e consumidas do Brasil. E Indaiatuba se destaca por ser uma grande produtora desse fruto. As lavouras se concentram no bairro Videiras, de onde vem a produção da fruta. A equipe de reportagem da Rádio Jornal foi até a propriedade do agricultor Vanderlei Donizete, que comentou de quanto em quanto tempo acontece a colheita da safra, como é feito o cultivo das uvas e a quantidade que é produzida. A colheita de uva aqui, na verdade, é de seis em seis meses, né? É duas vezes por ano, você poda ela e depois de quatro meses começa a colher. De uma poda para outra tem um intervalo de um mês, no meio do ano, que é para a planta, no caso ela adormecer, né? Que é para ficar um mês, mês e meio parada, para depois a gente podar de novo para ela sair em dezembro de novo. Mas é duas vezes por ano, a cada seis meses a gente colhe. Na verdade, esse plantio aqui a gente chama de Y, né? Que é uma forma diferente de produzir o pé da planta. Ele tem mais espaço para ventilar a planta, então quer dizer, torna-se, produzindo uma uva de melhor qualidade, uns caixas maiores. Aí você usa uma cobertura por causa de passarinhos, né? E chuva de granizo também, que protege bastante. A média de três a quatro mil caixas de seis quilos, cada caixa, cinco quilos, dependendo muito do pedido, né? Que tem caixa de seis quilos, tem dez quilos. E dividindo uma caixa pela outra, a média de cinco quilos, que é o padrão da uva, a gente colhe de três a quatro mil caixas por safra. Indaiatuba é uma das maiores produtoras de uva do estado de São Paulo e na região. E a uva que é mais cultivada aqui é a uva Niagra, muito utilizada para consumo in natura. Com os devidos cuidados, um único pé de uva Niagra pode produzir até 20 quilos por safra. Segundo a CEA GESP, em 2019 foram comercializados mais de 10 mil toneladas de uva Niagra, das quais 85% vieram da produção do estado de São Paulo. Tales Figueiredo para a Rádio Jornal.